O que é o agricultor? É um orgulho da gente ser agricultor. Uma paixão, uma herança da família. Agora a gente deixa o conhecimento meu e ele vai usar a tecnologia dele. Sou o produtor William Yamashita, de Primavera do Leste, da região Centro-Oeste do Mato Grosso. Eu utilizo a Spyder há mais de 20 anos. Desde quando foi lançado o Spyder. Na região nós fomos primeiro a utilizar. Mas antes era convencional. Hoje, por causa do grifosato, já tem plantas da linha mais resistentes. Estamos começando a usar de novo o Spyder para ver se controla mais um pouco. É um produto que veio agregar, devido ao problema dessas ervas resistentes, que é o controle do banco de semente. Colocar um modo de ação diferente, no caso do Spyder. É muito bom, dá um bom resultado. A lavoura fica mais livre de isso, controla bem a bulva, amargoso. E no plantinho de milho fica mais limpo para a gente plantar o milho. Eu diminuí uma aplicação de grifosato, soja desenvolve melhor. Na lavoura, no limpo, na colheita, é mais aproveitável. Produz mais. E para a colheita também, as máquinas não jogam fora. Este ano, onde nós utilizamos Spyder, observei que teve um ganho de 5 a 8 sacas a mais por hectare. E passando o Spyder, não nascendo ervas daninhas, aí adubo também, as plantas aproveitam mais. Não vai ter mato competição, competição com água, com luz, com nutrientes. O Spyder é um produto muito bom, que a gente já faz mais de 20 anos que estamos usando, que as lavouras ficam limpas. É o melhor, hoje, produto pré-emergente para o controle de bulva e capim amargoso. É para passar a Spyder que controla bem. É para passar a Spyder que controla bem.